Olá pessoal, especialmente a professora Marilane. Eu sou a Sara Sofia, aluna do conservatório Renato Frateschi. Hoje eu vim falar sobre Beethoven. Beethoven foi um compositor com deficiência de ouro. E ele compôs a nona sinfonia antes de três anos dele morrer. E desde criança ele tocava piano, porque seu pai o ensinava. E ele foi um homem muito inteligente, porque ele compôs músicas muito lindas e bonitas. Ele tocava muito bem piano e com os 23 anos ele começou a ficar mais suave ainda. Então isso foi incomodando ele e ele foi... Só que do mesmo jeito, assim, ele ficou com parte da música dele ainda. Esse é só o começo. Eu espero aprender muito mais. Tchau pessoal, um beijo pra todos.